CITY OF SO MANY BEAUTIFUL SONGS DEEP IN OUR SORRY PLACE RIO WE WILL LOVE YOU ALL LIFE LONG OUR HAPPY HEARTING AND SAID RIO QUARENTA GRAU CIDADE MARA BRILHA PURGATARIO DA BELEZA E DO CAUSE Esse é o Deus! BILI, 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 BILI Elas para tudo, onde chega, ela chama atenção BILI, 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 BILI Porque aqui no baile funk ela é a sensação Chamei ela de gostosa e ela respondeu assim Vodka ou água de coco, pra mim tanto faz Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais O uísque ou água de coco, pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais